Mariópolis também realizou a procissão motorizada na manhã deste domingo com a participação das comunidades do município. Cada representante trouxe para a procissão a imagem do santo padroeiro. A procissão percorreu um percurso urbano até a Igreja Matriz, onde foi celebrada uma santa missa também em ação de graças pelos 63 anos do município. Padre Leandro seguia à frente da procissão que percorreu o percurso da Avenida Brasil. A celebração marcou o aniversário de Mariópolis, o dia de São Cristóvão e também o dia do colono e do motorista, destacou Padre Leandro. Eu busquei unir também, Beto, essa tradição, ou resgatar uma tradição de Santo Isidoro, que é patrono dos agricultores. Ele que foi um homem do campo, um homem que trabalhou com a terra, trabalhou na produção dos grãos. E a nossa cidade, nosso município, mas também o nosso sudoeste, a grande força e uma das grandes forças econômicas é justamente o trabalho no campo, o trabalho com a produção de alimentos. Nesta segunda-feira, Mariópolis celebra seus 63 anos de emancipação político-administrativa. É feriado municipal em Mariópolis. Nós antecipamos o feriado para segunda para a semana ficar meio cheia. Então, o pessoal, todo mundo aderiu e estamos contemplando todos os nossos eventos durante esse mês, mês de julho, para que a gente consiga fazer uma programação bem bonita para a nossa comunidade. Nossa comunidade é merecedora de todos os eventos que a Prefeitura vem realizando.